Música Olá amigos, eu sou o Marcio Guerra, bem vindos a mais um vídeo aqui desta bagaceira de canal Mais bagaceira que ontem, menos bagaceira que amanhã, eu prometo Ih, fica de gracinha Marcio Olha, tá rolando com a Tchela ao vivo Música Quem é esse cara desafinado desse jeito? Desafinação bizarra Vamos lá, Harry Styles, botei aqui Tá, beleza, aqui que tem um monte de live Ah tá, tem que botar aqui, Harry Styles, esta semana Uma hora, duas horas, duas horas Eu acho que é aqui que a gente vai, hein Imagens lá do lugar, igual eu fiz aqui do Justin Bieber Só que do Justin Bieber eu fui no show Caralho, tu tem que ter muita moral Tu tem que ter muita moral Pra começar um show parado assim, cara Olhando pra plateia Ele sabe fazer show Eu tenho que tomar cuidado com essas músicas Senão a gente toma com a plateia aqui e você não vai conseguir ver Eu gosto quando as pessoas filmam um telão que a gente consegue ver bem Primeira música Olha, o pessoal aqui que acompanha o canal sabe Quando começa a ajeitar aqui, mexer no earphone aqui É porque o som não tá legal ainda Olha lá Vamos pra outra música, que essa música tá bem comecinho de show Xenia Twain, nunca sei falar o nome dela direito mesmo E Harry Styles, vamos lá Acho que é a música mais famosa dela Olha a nota que ela faz Gente, bem desafinada ela Tá com o vídeo As pessoas cantando junto Ah, essa nota Essa melodia é bonita pra caramba Essa melodia aqui Arriscou ali uma segunda voz, né Ela tá aqui A melodia principal tá aqui E ele foi buscar um E aí embolou Parou, né Cantou baixinho Depois voltou e colocou de novo Agora Aí, agora cantou e bar E aí, agora cantou e bar E aí, agora cantou e bar E aí, agora cantou e bar A melodia, a própria voz tá baixo Não tá se ouvindo bem Aqui, olha lá Muito pouquinho Uma pitadinha, uma pitadinha Não é um vídeo técnico, não é um vídeo de análise de voz É um vídeo de reaction Eu quero apenas reagir a essa apresentação Eu gosto do Harry Styles dançando porque ele não tem o menor critério dessas coisas de dançar tudo certinho Tudo marcadinho, não Botou duas esponjas na mão dele com sabão e ele limpa as vidraças todas Vamos limpar as vidraças É isso aí, desconstruindo Ih, caramba, ele veio aqui no meio É ele passando aqui, ó É ele aqui? Ah, tá acabando o show É o fiozinho do show Olha aqui Olha aqui, passando aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Tá, e se eu escrever Watermelon Sugar Hair Styles Coachella Será que temos? Mas isso aqui tem um ano Mas faz de conta que foi um ano F episódio dela E aí Têm agora Têm pela língua Vem presentes Vem sent faith Vem sent aHAHA Vem tunas Vem 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 Bom, para evitar problemas, não usar as imagens originais da transmissão e a gente ter o vídeo bloqueado, é o que tem para hoje. Mas agora eu quero saber a sua opinião, você assistiu, o que você achou? Deixe aqui embaixo o seu comentário e, claro, a sua sugestão para os próximos vídeos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clique no sininho e deixe aquele like para fortalecer a nossa corrente. Divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa saborosa semente. Eu sou Márcio Guerra, vou ficando por aqui, até a próxima. Um forte abraço. Um forte abraço. Um forte abraço. Obrigado.